Ué, que que é isso aqui? Pode mandar. Nunca vi ninguém ganhando algo. Ele que controla essa roleta. O cara acabou de ganhar um passe wild e ele fala que ele nunca viu alguém ganhando algo. Vou ficar com o passe. Grato. Vou ter que lançar o passe pro Pedro Gamer, véi. Ô, bode. A gente tem que ver essas métricas aí, mano. Porque já foi o segundo passe em dois dias. Eu vou falir. Como é que eu vou pagar isso? É possível, pô. Um passe por dia, mano. É só não dar em sub? Verdade. Tá bom, já vou lá. Daqui a 30 minutos. É o de 500 e pouco. Já me fali. Tem que ser um jeito de manipular melhor. Temos que ver aí, mano. Tá, tem um treino pra parte de baixo. Vou xingar pro amigo aqui já, né? Ué, esse cara não tá muito avançado? Deixa eu fazer uma... Opa! Caramba. Deu pra fazer maldade. Dá pra esse top, hein? Dá pra ir, tô aqui. Oh, você errou. Ah, eu morri. Mata, mata, mata. Ah, morreu. Matou? Meu Deus, ela opou. Ah, ela opou, mano. Ela vai lutar. Dá pra morrer. Caraca, jogou bem. Ah, vai morrer ali, mas... Pede pedra ali, velho. Ai, velho. Ter morrido ali foi muito ruim. Flash, barreira, flash. Tua coisa, né? Fazer o... Isso, Trinda. Agora vai ter que ultar. Esse cara vai ter que ultar. Esse cara vai ter que ultar. Ah, ele tá sem ult. Meu Deus, ele vai matar os dois. Bate, 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 bate. Boa. É isso aí. Meu bote da dor. Demorou. Toma aí. Toma aí. É isso aí. Bro. Assim é do jeito que eu vou. Tá. Dragão daqui a 20 segundos, né? Vou ficar sem bota mesmo, não. Será? Não, acho que a caixa dá... Ela consegue me kaitar, mano. Fui de bota. Opa. O cara, ele tá sem ult. Boa, família. Que isso aí, mano? Vocês estão tomando ad? Porra. Todo mundo reclamando. Tô rico, então? Vou para a Bahamas? Agora entendi como é que tu faz aqueles picks porra de tu. Eita, eita. Cara, a gente conseguiu pegar dragão aqui. Coisa linda. Só que agora o trainer vai ter ult, certo? Eu vou estar sem ult durante 15 segundos. Ah, será que... Não, não. Não vai ter aronga pra cá. A gente pegou da parte de cima. Tá, agora tem ult. Agora tem uma regação do top lá. Porém, eles não estão aqui no Aralto. Outro cidadão, dando meu E, 320. O cara, ele quer entrar por cima porque ele tem 1. A saúde dele, agora. Tirou o Fugode aqui, tá? Vamos foda essa parte. Carly, tá bem aí, cara? Então vou tapar o filho. Que da porra. Mano. O Aralto deu um tapão na Carly, mano. Nossa, velho. Eu ri aqui, mas foi... Empatia, mano. Mano, que tapa, filho. E aí, meus queridos. Eu vim aqui fazer um leve pedido pra você. Caso esteja curtindo esse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí pra receber notificações pra ser notificado dos próximos vídeos e não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza? Bora voltar pro vídeo. Fiquei fechar o primeiro item. Mas, cara... Muito bom como a gente deu uma caetada ali no Trinda, velho. Ele ultou, deu pra sair tranquilinho. Esse smite aqui e até o próprio Golgi pra sair dele vai ser muito bom. Tem que ter cuidado quando tiver mais aglomerado. No X1 assim é um pouco mais tranquilo, né? Meu Deus, tem que trabalhar? Por que tá dizendo que você não tá trabalhando agora? Tá dizendo que tá muito fácil, é isso? Vamos tirar o ult da Kai'Sa. Eu acho que a Lulu não tocou. O Arauto foi pro Darius, né, mano? Isso é ruim. A gente consegue puxar esse top aqui. Acho que ela segura tranquilinha ali solo. Tá? Só tô expulsando ela mesmo pra gente levar... Tá? Só tô expulsando ela mesmo pra gente levar... A Lulu tá descendo. Passar aqui por onde a gente tem visão. O Trinda, ele pegou o Brick solo ali. Como o Dragão vai nessa daqui é 30 segundos, eu já vou aproveitar esse tempo aqui pra dar B, mano. Cara, o Olaf ele é ridículo pra essas questões porque... A ultimate dele volta muito rápido. Então, se tu ficar abusando toda hora, toda hora, toda hora... Vai conseguir criar muita play e vai voltar pro objetivo. A gente consegue matar muito fácil essa Lux. Ai, o nosso... Tá, tá. Trinda ou tô? Consegui dar uma olhada ali. O Trinda sem ult é muito bom. Muito, muito bom mesmo. Eu assisto por muito. Aproveitar que vai ser daqui a pouco... O Dragão eu vou puxar esse top. Tá. Bora, bora startar aqui. Ele tá sem ult, cara. Posso ele entrar. Presente. Nossa, ele roubou no frame perfeito, mano. Cara, ele roubou no frame perfeito, perfeito, velho. Esse cara é bom no smite, hein, mano. Ah, cara, mas é porque... Eu não sabia que o cara era tão bom, mano. Para, cara. O cara só é muito bom. Pode que agora ele vai ter ult, né? Que isso? Ó. Easy. Vou matar o Easy. Vou focar, Lux. Qual é? Torre, meniniga destruída. O Trinda tem ult, hein? Cuidado, hein? Ele é bom. Acha mesmo? Duas vezes no mesmo lugar? Acha mesmo? Engraçado. Vou colocar, Lux. Vai flejar. Vai ter uma machadinha ali para matar. A Lux está sem flash agora. Vai voltar em 12 e 10. Ou seja, vou ter toda essa janela aí para fazer play nela. No, não, não, não. Ah, eu vou ter... Quando eu fechar já Vai ficar um pouco mais tranquilinho aqui Kikizinho, muito obrigado pelo seu Prime, meu lindo Seja mais do que bem-vindo Se clamação grupo, caso você queira entrar no nosso grupo do WhatsApp E vai ter o resultado da roletinha agora aqui Que todos os novos subs têm Nada, parabéns Kikizinho, seja mais do que bem-vindo, mano Faixa, muito obrigado pelos 4 meses de sub, mano Muito obrigado pelo seu apoio, véi Aí você já tá ligado Acabei de falar, olha o que você vai ganhar aqui Deixa eu ficar, tá maluco Melhor do que o que que é isso Tadinho do cara, mano Virou o Silvio Santos? Ah tá, foi mal, mano Aí, aí, esses over Mano, foi tudo muito coordenado Aí, aí Eu acho que eu vou focar A Lulu Ai, ninguém não Só pra dinhojar, meu Só pra dinhojar, meu A gente deu a Lúmia Perrou muito, véi Outra, ainda ficou muito forte, tá? Olha aqui o que ele pegou em mim Ficou muito forte Ó, corre Quando que eu vou tá 100 GA, né A Lex, ela vai tá de flash já Vou fazer um corta cura Eu vou ter que jogar com o meu time aqui Se eu jogar, a gente tem uma DIN que você ainda consegue bater legal Esse dragão é muito importante pra gente, mano Boa Boa, cuidado que eles vão vir aqui por cima Aqui por cima Tá, pegou Ele ainda tá mid Ih Olé Tá bem aí, amigão? Foi pro lado errado? Como é que é? Cara, eu vou ter smite em 15, mano Vou tentar controlar o dano aqui, ó Chegou na metade, vou parar um pouquinho Falta 3 Tá Agora tá suado Puxar pra cá Esse mid aqui, acho que eu consigo segurar Utilizando o artifício aí, antigo A melhor defesa é o ataque Toma Olha o míssilzão Cara, eu vou comprar TP aqui agora Pra acompanhar o nosso move Que a gente tá com pressão do bot Bom E a gente tem que focar a Lux Lembra? Deixa eu matar Deixa eu matar, cara Deixa eu matar, cara Deixa eu matar Ah Mas tá tranquilo, mano Tá tranquilo, foi suave ainda Bom Um bom dano, né Um bom dano É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo aqui, né Feito exclusivamente pra vocês, tá Um beijo no coração Abraço aí pra quem curtiu Até o próximo vídeo Falou Exclusivo, exclusivo Exclusivo E aí